O Lucas Martins fez a reportagem daquele cara que tinha até uma transportadora e sequestrava pessoas, sequestrou uma família inteira. E parece que sequestrava, roubava a carga também. Acho que é por isso que ele montou a transportadora. Onde foi, como foi, hein, Lucas, que eu vou dar a reportagem aqui que você mandou pra gente. Datena foi na rodovia Presidente Dutra. O caminhoneiro estava junto com os dois ajudantes quando foi abordado. Ele foi levado pra um cativeiro e a carga foi levada pra um outro ponto. A polícia conseguiu chegar no local onde estava a carga. Era uma transportadora. O dono dessa transportadora foi preso, acusado de participar do sequestro. É a reportagem que você vê a seguir aqui na tela da Band com o avô da Liz, o Lucas Martins. Põe na tela o Claudinho. Estamos juntos na rodovia Presidente Dutra, numa viatura da Polícia Civil de Guarulhos. A ocorrência é de sequestro de um motorista de caminhão e dois ajudantes mantidos reféns por criminosos. Dois suspeitos foram presos. Eles mantiveram este caminhoneiro com uma arma na cabeça e ameaças de morte. O que entrou pra abordar estava bem agressivo. Ele estava praticamente até eu sair do caminhão e estava com o revólver apontado pra mim. Ele falou, falou, dirige tranquilo, não mostra mesmo que se a polícia brotar vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. O alvo dos bandidos era a carga da carreta. Tecidos avaliados em um milhão de reais. O sequestro foi na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Os bandidos atacaram em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. Aqui, os policiais se surpreenderam. Entre os sequestradores reconhecidos e presos, um empresário, dono desta transportadora. Foi aqui que os rolos de tecido foram descarregados. O caminhoneiro e os dois ajudantes foram libertados pela polícia civil sem ferimentos da Atena. Os investigadores já estavam monitorando a quadrilha e perceberam a ação. Além dos dois homens presos, ao menos outros seis participaram do sequestro. O que me abordaram dentro do caminhão até eu exercer o caminhão era um, só que eles tinham dois emeliantes dentro do carro que estavam na frente. E eles falaram que estavam com dois carros para trás. O refém libertado acredita ser um sobrevivente da violência urbana. Eu quero abraçar minha filha, abraçar minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe. Eu quase perdi a vida por uma situação que eu nunca passei na vida. Eu não desejo que ninguém passe por isso. Sofrimento, hein?